Em busca da perfeição. Esse foi o subtítulo que o Whiplash recebeu quando foi distribuído aqui no Brasil. E por mais que eu ache desnecessário e também ache muito ruim várias versões brasileiras que essas empresas dão para os nomes dos filmes quando chegam aqui, Em busca da perfeição é exatamente o que o filme simboliza. Bora lá então falar de um dos melhores filmes dos últimos anos? Eu sou Ertman Correia, seja bem-vindo à Crítica do Dia, aqui no canal do Ert. Whiplash, filme de 2004, dirigido por Damien Chazelle. O filme conta a história de Andrew Newman, um jovem baterista de jazz, interpretado por Miles Teller, que é aceito em uma das melhores escolas de música do mundo e consegue uma vaga para estudar com o exigente e abusivo maestro, o professor Terence Fletcher, interpretado por J.K. Simons, em uma interpretação que lhe rendeu o Oscar de melhor ator coadjuvante. O filme então passa a explorar a relação conturbada entre os dois personagens enquanto Andrew tenta alcançar a perfeição musical sobre a tutela implacável de Fletcher. As atuações da dupla de protagonistas, em particular a de J.K. Simons, são incríveis. Enquanto ele sustenta uma postura intimidante e aterrorizante que consegue transmitir a crueldade do seu personagem sem se tornar caricato, Miles Teller oferece uma atuação baseada em dúvida, medo e que tem uma evolução narrativa de um jovem que enxergava o seu mestre com admiração até ele chegar ao ponto de conseguir enfrentá-lo. Sem contar que a sua performance na bateria é impressionante. A direção de Chazelle é excepcional. Ele consegue transmitir a intensidade da música e a pressão que os músicos sentem para alcançar a perfeição. A fotografia também é impressionante, com todos os escuros que transmitem essa atmosfera tensa da história. A edição é igualmente habilidosa, criando uma sensação de vertigem que acompanha toda a imposição do personagem de J.K. Simons que ele tem com seus alunos e com as suas apresentações. O roteiro também escrito por Chazelle é muito bem estruturado e habilmente executado. A história é inclusive bastante simples, mas muito eficaz. E essa dinâmica entre Andrew e Fletcher levanta uma discussão de como a perfeição pode ser alcançada a um grande custo pessoal e como a busca pelo sucesso pode muitas vezes se tornar uma obsessão perigosa. Algo que pode incomodar um pouco algumas pessoas em relação ao E-Pleche é o fato da história parecer previsível e essa ênfase excessiva na relação entre os dois protagonistas pode obscurecer outros aspectos importantes da trama. Muitos personagens secundários têm participações pontuais apenas para deixar mais claro que já estava óbvio em relação às intenções tanto de Andrew quanto de Fletcher. Além disso, a representação do jazz no filme pode ser considerada problemática pois o filme acaba retratando o jazz como uma forma de arte elitista e inacessível o que na verdade não é. Essa obsessão que o Chazelle tem pelo jazz é incrível, né? É assim em Wyclash, é assim na La Land, foi assim em Babilônia, o cara é o maluco do jazz. A trilha sonora não tinha como ser ruim. Inclusive a música Carver, que é um ícone do jazz, desempenha um papel fundamental aqui no filme. A música foi escrita por Juan Tizol, um trombonista porto-riquenho que tocou com a lendária banda do Duke Ellington. A versão de Caravan que aparece no filme é uma interpretação do pianista e compositor americano Ellis Marsalis, pai do renomado saxofonista Brentford Marsalis. A música é tocada duas vezes no filme. A primeira vez é quando o protagonista toca com a banda de jazz na escola pela primeira vez e a sua performance é medíocre e desastrosa. E ela é interrompida por Fletcher algumas vezes porque ele não tolera erros e insiste na perfeição. A segunda vez que Caravan é tocada é no final do filme, durante a apresentação do Andrew no concurso de jazz. Dessa vez a performance é arrebatadora, frenética e espetacular e ainda por cima proporciona um dos melhores finais de filme dos últimos anos. Caravan é uma música complexa e exigente que apresenta desafios técnicos para os músicos. Ela é marcada por um tema cativante e repetitivo que é executado pelo trombone e que também se repete ao longo da música. Ela é famosa por seu ritmo frenético e a sua estrutura improvisada permite que os músicos criem solos virtuosos. No filme, ela é usada para destacar a evolução do personagem principal como músico e como pessoa, já que na primeira vez que ele toca ele é inseguro e impreciso e na segunda vez ele é confiante e preciso, além de ousado. Indo um pouco mais a fundo nas camadas do filme, é legal a gente falar sobre como o filme aborda a estrutura social e as relações de poder presentes na sociedade. O filme explora a relação de poder entre o maestro e o seu aluno que representa muito bem a dinâmica entre um indivíduo e as instituições que dominam sua vida. Saca só! Em primeiro lugar, o filme mostra a estrutura hierárquica da escola de música em que Andrew estuda. A escola é uma instituição que representa a elite cultural e tem como objetivo formar os melhores músicos do país. No entanto, a escola é uma instituição hierárquica onde há uma grande diferença entre os alunos que são considerados talentosos e aqueles que são considerados medíocres. E essa hierarquia é reforçada, inclusive, pelos músicos da banda que Andrew faz parte. Fletch representa o poder absoluto na escola de música. Ele é um professor extremamente exigente, abusivo, que utiliza métodos autoritários e humilhantes para motivar seus alunos e atingir a perfeição musical. Ele é capaz de decidir quem terá sucesso e quem não terá e usa sua posição de poder para manipular seus alunos para atingir seus objetivos. A dinâmica entre Andrew e Fletcher é um exemplo de como o poder pode ser usado para controlar e manipular outras pessoas. Fletcher constantemente tenta fazer Andrew acreditar que a única forma de ser bem-sucedido é atingindo a perfeição. E Andrew, por sua vez, é manipulado a acreditar que o sucesso só pode ser alcançado a qualquer custo, mesmo que isso signifique sacrificar sua própria saúde mental e física. Além disso, o filme também explora a questão da meritocracia. A escola de música é apresentada como esse lugar onde o talento é o único fator que determina o sucesso. No entanto, o filme mostra que essa ideia de meritocracia é falsa, já que os alunos mais talentosos são muitas vezes subjulgados pelo poder daqueles que estão no topo da hierarquia, como Fletcher, por exemplo. O filme sugere que a meritocracia é uma ideologia que esconde a realidade das desigualdades sociais e que a verdadeira igualdade só pode ser alcançada se as estruturas de poder forem transformadas. Essa crítica social que o filme oferece ao mostrar como as instituições e as relações de poder influenciam na vida das pessoas e de como a ideologia da meritocracia são formas de controle social que mantêm as desigualdades na sociedade, destaca a importância de se questionar as estruturas de poder e lutar por uma sociedade mais justa e igualitária. Uma das interpretações mais fascinantes também que o Iplash tem é a teoria de que o filme fala diretamente sobre a vida e sobre a morte. E a teoria é sustentada pela ideia de que a música, que é o objeto central do filme, é uma metáfora para a vida e a morte. A música representa a vida, enquanto a perfeição representa a morte. O maestro do Fletcher é uma figura que representa a morte por ser implacável, por sua busca pela perfeição, e acredita que a única forma de alcançá-la é por meio do sofrimento e da humilhação. Ele não se importa com as consequências de suas ações e não hesita em destruir a autoestima e a saúde mental de seus alunos. Para ele, a perfeição é tudo e a vida de seus alunos é apenas um meio para alcançá-la. Por outro lado, Andrew representa a vida. Ele é ambicioso e está disposto a fazer o que for preciso para ter sucesso na música. Ele acredita que a música é a razão da sua existência e está disposto a sacrificar tudo, inclusive a sua saúde mental e física, para atingir essa perfeição. A dinâmica entre Andrew e Fletcher, tão falada aqui no filme, tanto falada aqui nessa crítica, pode ser interpretada como um confronto entre a vida e a morte, onde Andrew representa tudo o que é vulnerável e frágil, e Fletcher representa tudo aquilo que é implacável e inescapável. O conflito entre eles é uma luta pela sobrevivência, onde Andrew tenta manter a sua vida enquanto luta para alcançar a perfeição, enquanto Fletcher tenta levá-lo à morte através da busca obsessiva desse mesmo objetivo. Por fim, Wimplash também aborda a questão da busca pela perfeição em relação à natureza humana. O filme mostra que, embora essa busca possa ser nobre, ela também pode ser autodestrutiva e bastante prejudicial. Fletcher, por exemplo, é retratado como um ser humano profundamente falho, com uma visão distorcida da perfeição e com uma personalidade abusiva. A sua busca pela perfeição é como um reflexo da sua própria insegurança e insatisfação pessoal. Wimplash apresenta uma análise complexa sem multifacetada da busca pela perfeição. Ele mostra que, embora a perfeição possa ser um objetivo nobre, ela também pode ser uma fonte de pressão e estresse emocional. Além disso, o filme destaca a importância do equilíbrio entre a ambição de saúde mental e aponta para a necessidade de compreender as limitações da natureza humana. Wimplash é um filme excepcional que oferece essa visão fascinante e às vezes perturbadora de como o mundo da música funciona. Como a direção, o roteiro e atuações excelentes, o filme, sem dúvida nenhuma, é uma das experiências cinematográficas mais envolventes e emocionantes do século XXI. Segue a gente no YouTube Canal do Erd, no Instagram e no TikTok, arroba Canal do Erd, e aproveita também para te convidar a conhecer o nosso podcast sobre cinema O que você viu? Toda quarta-feira um episódio novo é disponibilizado nos agregadores de áudio e no YouTube com imagens. É isso, valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho